Vida, Zildo! Urubu! Urubu não é passarinho, não, amor? É, e não é. É passarão. A loucura mostrada de uma forma lúdica e poética. O trabalho final dos alunos formados pelo curso de teatro da UFSJ ganhou os palcos e foi apresentado no seu primeiro festival. É um espaço aberto para o pessoal gostar, aprender a valorizar mais teatro, porque às vezes acho que fica um pensamento meio que teatro é só nas grandes cidades, Rio e São Paulo, e não, mesmo não sendo em BH, no interior a gente produz coisas bacanas e é legal para o pessoal conhecer. A pesquisa para o trabalho foi realizada na cidade de Barbacena, conhecida por abrigar o Museu da Loucura. Estarção quer romper o preconceito e mostrar o outro lado da insanidade. Quem está começando o curso de teatro já se mostra curioso com as apresentações. Eu sou calouro no curso de teatro da UFSJ, então a minha expectativa está grande porque é a primeira turma que se formou agora no curso, então vou ter um conhecimento como foi feito o TCC deles. O público mostrou interesse e compareceu ao teatro no Centro Cultural Ives Alves. Eu acho que um festival é o melhor lugar para começar, né? Já sentiu o clima, da expectativa do público, e Tiradentes está em peso, participando, isso é muito bacana. A gente espera sempre que seja muito bom, né? Coisas culturais são sempre muito ricas. E até mesmo os pequenos têm prestigiado o festival. Laura, de três anos, deixou claro o que achou. Legal. Legal? Você está gostando do festival? Uhum, estou.